E aí pessoal, boa noite. A gente vai estar aqui começando o torneio de Time Trials do Sonic Mania. Luna vs Kiwami aí. Vai ser uma ótima match isso daqui, viu? Estava esperando por esse combate aí nesse torneio. Vai ser bem interessante assistir as duas aí. Bom, ambos já escolheram seus picks e seus bans, então o que a gente vai ter aqui, a Luna baniu Studiopolis 2 e a Kiwami baniu Titanic Monarch 1. A Luna escolheu Titanic Monarch 2 e Lava Reef 1 e a Kiwami escolheu Metallic Maginus 2 e Lava Reef 2. Pra quem não é um pouquinho diferente né, das primeiras races que a gente teve no começo da fase de grupos, é essa daqui, quem fizer oito pontos primeiro ganha. A gente não vai jogar as quinze partidas, então infelizmente vai acabar um pouco mais cedo, porém tem certeza que elas vão dar um show aí de habilidade nessas races aí. Bom, eu já estou prontos para começar, já vou pedir para que elas se preparem aqui. Bom, eu já estou prontos para começar, já vou pedir para que elas se preparem aqui. Bom, eu já vou pedir para que elas se preparem aqui. Ok, ambas estão prontas. Destruir elas ficaria na tela de restart ali, já vou dar o sinal para que elas comecem. Já foram liberadas. Tethnic Monarch aí é uma fase que é um pouquinho complexa né, é a última fase do jogo, Tethnic Monarch 2. Pra quem conhece a run do jogo sabe que essa fase tem um skip, bem difícil de se executar, diga-se de passagem. Que se você erra, você toma softlock, não tem como sair. Numa setting de torneio né, não sei se as duas vão executar esse truque mas vamos ver. Que ele caiu no caminho de baixo e essa foi uma fase que ela mesmo escolheu, então, putz, vai ser uma desvantagem aí para ela. Mas vamos ver se ela consegue recuperar, a fase é bem longa, vai que ela manda o Tethnic Monarch skip aí e surpreende todo mundo. E ganha da luna né, vamos ver, tudo pode acontecer. Então a Tethnic Monarch 2 especificamente né, é uma fase que você tem que concluir 4 mini-sessões antes de terminar a fase. Porém no modo time trial ela é um pouco diferente porque a gente não enfrenta o boss, obviamente né. O luna, luna, luna mandou hein, luna mandou hein, luna mandou hein, luna mandou hein. God demais, luna, nossa, as duas conseguiram, super rápido, a Kiomi quase conseguiu cara, quase conseguiu, muito bom, pelas duas runners aí. Enfim, primeiro ponto aí para a Luna né, vamos para a próxima act que vai ser a Metallic Majiners 2. Vamos esperar aí o ok da Luna e a gente já começa. Será aí o ok da Luna e a gente já começa. Será aí que mede nas duas aí, conhecida pelo Tibisonic né. Ok, Luna está pronta também fazer a contagem. E liberadas. E liberadas. A gente já tinha comentado antes nas outras partidas, mas elas, todos os participantes né no caso, não exclusivamente elas, mas os participantes podem trocar de personagens entre as fases, não tem problema. Com exceção de utilizar o Mighty e o Rey. Tanto que na primeira fase que vocês viram, a Titanic Monarch 2, ela é mais fácil com o Skip dela é mais fácil com a Luna. Eu não sabia desse fato aí, a Kiomi acabou de me falar. Estava bem cincado ali na Titanic Monarch 2. Luna um pouquinho na frente. Hum, o Amici atrapalhou um pouquinho ali. Mais um pouco de Tibisonic aí no finalzinho da fase. Luna mantendo a vantagem em cima da Kiomi. Vamos ver se não... Ó, agora elas estão cincadas por causa do ciclo global hein, vamos ver, vamos ver. Nossa, olha esse Sink cara, meu Deus. Kiomi passou na frente. Deu o Damage Boost certinho ali, já ganhou mais um tempinho em cima da Luna. Vamos ver. Ih, Kiomi levou? Kiomi levou. Um a um aí. Nel record! Um a um aí pessoal, tudo pode mudar. Eu falei que a gente pode ver um 8 a 0 aí, mas a gente também pode ver até a última partida. Pode ser... A final é uma melhor de 15, então vamos ver né. Ok, ambas prontas. E liberadas. A Lava Reef aí foi... A Lava Reef 1 foi uma escolha da Luna e a Lava Reef 2 foi uma escolha da Kiomi. Então a gente vai ver as duas actos agora. Logo em seguida né, uma atrás da outra. Não vamos ver o boss, obviamente. É... Até perguntei se elas tinham alguma preferência por causa da Lava Reef né. Porque ambas escolheram. E elas falaram que não tem... São fases que não dá pra você cair na rota de baixo. Então são bem... Bem safe de se jogar né. Kiomi se atrapalhou um pouco ali na... Na escalada aí. Da escada, mas... Não tá muito... Muito atrás não. Então... Um... 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 Dois segundinhos atrás. Luna pegando Fire Shield aqui. Fire Shield além do boost... De... É... O Fire Dash que você consegue dar no ar né. Você também consegue... É... Evitar dano de... De lava né. Que vocês podem ver na tela da Luna agora. Tem o... A cutscene do... 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 Esse time do boss. A Luna perde o Fire Shield ali. Mas a Kiomi segue com ele. Vai ganhar um tempinho. Vai ganhar um tempinho com isso... Quer dizer... A Luna vai perder um tempinho aqui né. Melher dizendo. Ou... A Kiomi conseguiu ali... Ficar no caminho de cima. A Luna vai né esperar o ciclo aqui. Não tem jeito. Putz, isso vai ser uma... Perda de tempo enorme pra Luna. A Kiomi, dispara na frente por causa desse Fire Shield que ela... Que ela conseguiu manter. Infelizmente bateu a linha, era pra bater no teto, mas bateu na parede em si. Se aproximando no final da fase aqui e a Luna ta bem atrás mesmo, não consigo ver, só se a Kiwami morrer de alguma forma eu acho que a Luna leva viu, porque nessa altura da fase já não tem muito que a Kiwami possa errar, acho bem difícil a Luna levar essa viu, o único backup de fire shield é esse e aqui já é o final da fase, então Kiwami leva ai 2 a 1. Vamos ver, vamos ver se elas vão ficar trocando assim mesmo. As vitórias Aí a gente tem um pouquinho mais de tempo Durante Essa partida aqui Ambas estão prontas Me deem um segundo Ok Ahn Liberadas Lava Riff 2 aí que Pra quem conhece as runs de ambas As runners aí gostam de fazer aquele glitch Que deixa a fase toda no escuro E não sei pra elas se facilita Isso ou se atrapalha Porque elas estão tão acostumadas a fazer a fase Que elas conseguem dar treino escuro Então elas estão tão acostumadas a fazer no escuro Que talvez atrapalhe, não sei se é o caso Mas já estão liberadas aí Que eu ame um pouquinho na frente aí A Luna infelizmente tomou um dano do fogo Não perdeu tanto tempo pra ela assim Tanto que vocês já podem ver Que a Luna já pegou a liderança de volta Bem perto daquela pedra ali Bem nice Aqui eu ame voltou A liderança aí Tá bem acirrada essa race Tá bem massa Tá bem disputado a liderança desse Dessa partida Que eu ame um pouquinho na frente aí já Agora tá empatado por causa dos ciclos globais Mas Liluna na frente novamente Fez o early cycle aí Conseguiu Salvar um tempinho suficiente Pra pegar a liderança de volta É isso que a gente gosta de ver A partida acirrada Hum Errou o botão ali por um pouquinho Só que o ame A Luna continua na frente aí Mas lembrem-se Como elas dependem desse escudo aí Pra fazer as threats mais rápidas Perder o escudo já era Mas Luna parece ter aprendido Com os erros da última Da última partida aí E Tá sendo um pouco mais cuidadosa né Esse threat aí do escudo de fogo É muito bacana Usa o último No último segundo o escudo de raia Bem legal E com isso Lava Reef 2 Terminada Mais um ponto pra Luna aí 2x2 Vitória ainda não tá decidida Pra ninguém Ninguém tem vantagem Tá tudo igual ao placar O game já está pronto Esperando aí o ok da Luna Pra gente fazer a contagem Pronta Aerocity 1 aí Que É É uma fase que Se elas caírem Na parte de baixo É Muito tempo perdido Justamente pelo fato De ser uma fase de água Elas vão Passar a parte da fase Embaixo da água Assim Porém Layouts Das fases do Sonic Basicamente O caminho de cima Que é justamente Mais rápido Em fase de água Geralmente Não envolvem Muito Ficar sob imerso Vamos ver como elas lidam Com isso Aqui já salvou Alguns frames Agarrando a A switch Um pouquinho mais cedo Podem ver o uso bem inteligente Da drop dash E tá tudo empatado Tá fincado Nossa 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 Pequeno clipe ali Quando o Sonic Está subindo De um pulo E você Atravessa Uma rampa Pra cima Ele clipa Pelas rampas Só quando ele tá subindo Uma propriedade específica Do pulo dele Quando ele tá subindo Que no uso inteligente Do bubble shield Pra acumular um pouco de velocidade Luna ficou presa ali No badnik Que o Ami conseguiu Evitar isso Então Mais um tempinho Que ela ganhou Vamos ver se ela consegue recuperar Mais um pouco Pra alcançar A Luna Mas Luna tá um pouquinho Na frente Vira aqui uns dois Segundinhos Hummm Mas não deu Não A Luna mandou muito bem Ali no final Oito segundos Diferente entre as duas E a Luna leva Round 5 Próxima fase É a Mirage Salon 2 Uma fase Que eu Particularmente Gosto bastante Diga-se de passagem Ambas já estão Liberadas E vamos ver Como que Vai ficar o placar Depois disso aí Se vai empatar de novo Como tá acontecendo Se a Luna vai levar E manter a liderança E aí pessoal Quem que vocês acham Que vai ganhar Esse torneio Essa partida No caso Torneio ainda Tá em jogo Tem muitas Possibilidades Aí Partidinha específica Vocês estão Torcendo pra quem A Kiyomi começou Um pouquinho Um pouquinho Depois Não sei se é Com o problema Da stream Ou Eu acredito Que seja Ela Que terminou Depois Mas a gente Vê o tempo No final Do attempt Dela Mas ela já caiu No caminho Debaixo Então Não começou Muito bem Na Mirage 2 Vamos ver Como ela lida Com isso Luna também Tem a chance De cair Na parte Debaixo E se dá Mal Mas Kiyomi está Bem atrás E não é só Porque ela começou Depois É porque Ela errou Ali mesmo Tá bem Se complicando Um pouquinho Luna bem Na frente Nesse momento E a Luna já Até terminou Mandou muito bem Ali E a Killam Infelizmente Não rolou 4 a 2 Para a senhora Luna Guardando O ok Dela Para liberar As runners E todo mundo Ok Então Vamos lá Agora a gente Vai jogar Flying Matter 2 Flying Matter 2 Que É uma fase Bem longa De passagem Não é a fase Mais Amigável Do mundo Também Vamos ver Como elas vão Sai O Speed Gaming Com a Rage De 61 Pessoas Sejam bem vindos Pessoal A gente está no Vocês estão assistindo O torneio de Time Trials De Sonic Mania Killami vs Luna Valkyrie O momento a Luna está ganhando E também Nessa fase Ela está na frente Por alguns frames Mas está na frente Sim A gente está tendo Uma melhor de 15 Então quem vencer 8 partidas Outro round Já Garante A sua colocação Na próxima etapa Do torneio Ih A Luna morreu Putz A Killam Só precisa terminar A fase E esse round É dela A Luna Segurando Para baixo Puts Foi o Comentarista Zicou A Luna Peço perdão Para a Luna Em Advance Só porque eu falei Que ela estava Na liderança Aí ela foi lá E morreu Puts Peço perdão Pelo vacilo Vamos ver Aqui O Ami Precisa terminar A fase Para Para levar Esse ponto Se ela não terminar Não conta Então independente Do tempo Que ela conseguir Ela tem que vencer É basicamente Isso Ela tem que Terminar No caso Não sei se ela Está assistindo A stream Para saber Que a Luna morreu Porém Vamos ver Vamos mandar uma mensagem Aqui também Não sei se a Killami está Está acompanhando O Discord Com as mensagens Mas Ah não Cara Olha O desrespeito A Luna Que o Ami Com o desrespeito Com a Luna Aí Próximo round Vai ser A Oil Ocean Dois A fase Com a mecânica Parecida Com a A fase Da A Sandopolis 2 No caso Do Sonic 3 E aí Tudo bem Não precisava Disso Que é isso Desumilde Desumilde Mas eu respeito A alfinetada Respeito Respeito E liberadas Vamos ver Como que elas Se Saem Nessa Fase Que Particularmente Eu odeio Não gosto Dessa gimmick Mas gosto Das referências Anacos Caóticos Dessa fase Os submarinos Os submarinos São bem Interessantes Os submarinos São bem interessantes Manda lembranças Vendo outros participantes Aí Doutor No chat Popo Arkania Speedgaming em espanhol Graças Pela raid Tentei O meu melhor Espanhol Perdão A aluna Continua um pouquinho Na frente Nas fases Mas Nem sempre Não necessariamente Ela vai estar na frente Caso ela morra Não estou Insinuando nada Mas vamos ver Nessa fase Não tem tanto perigo Então Vamos ver Se aqui Oami vai conseguir Passar A aluna Na habilidade Mesmo Na raça Estamos bem perto Que oami sem O Spireshield Então infelizmente Perdeu um tempinho Aí Infelizmente Custou Esse round Para ela Mas É Fazer o que 5x3 Para a aluna Tá ficando Difícil As coisas Para que oami Vamos para Uma das minhas Fases Pessoalmente Com as melhores Músicas Do jogo Que é Chemical Plant 2 Adoro esse remix Já estão prontas Liberadas Liberadas A gente Não vai ver Puyo Nessa Nessa partida Mas Flashbacks Aí De Puyo Muito triste Se tivesse Puyo Eu não sei Quem levava Não Viu Honestamente Não Não Cara Cat gem Aí No chat Muito Boa Esse remix Como essa É uma das primeiras Fases Não vai ter Muito Perigo De Cair Num precipício Porém Essa fase Realmente Tem Algumas Plataformas Que podem Te esmagar Principalmente Lá no final Vai ter Um ciclo Global Que elas Estão Querendo Atingir Mas Vamos ver Como elas Vão Sair Então Não Eu esqueci O O Período Do ciclo Global Quantos Segundos São Cada Vez Que O Ciclo Das Plataformas Gira Porém Elas Não estão Perdendo Tanto Tempo Assim Se Elas Chegarem No Primeiro Ciclo Ali Damage Booth Intencional Que Infelizmente A Luna Aqui O Ami Tentou Fazer o Skip Ali Não Conseguiu Mas Não Perdeu Nenhum Tempo Porque A Luna Foi Safe Então Não Deu Rui Caramba Eles São Muito Sincadas Acho Aqui O Ami Está Um Pouquinho Atrás Porém Ambas Conseguiram O Melhor Ciclo Então Virtualmente Não Perderam Nenhum Tempo E Nossa Esse Caraca A Kilo Ami Mandou Muito Bem Quebrando O Tubo Eu Acho Que Vai Dar Vitória Para Ela Nossa Kilo Ami Ganhou Por 87 Centésimos Meu Amigo Esse Foi Uma Ótima Reviravolta Dei Nenhum Dei ... Estamos liberados, press Guardain 2 E olha o mic aí A gente pode ver um pouco de variação na rota aqui, por questões de errou o caminho de cima, vai infelizmente cair no caminho de baixo e vai ser mais lento, infelizmente, não tem muito o que elas possam fazer. Ó, é só eu falar, cara, é só eu falar. Impressionante isso. Mas enfim. Kiwami, infelizmente, vai perder um tempinho aí, viu? Pela rota de baixo, tá sem o Fire Shield, pegou só agora. Hum, e a Spin Dash ali também não deu muito certo. Então, a Luna com uma grande vantagem aí, eu diria que de uns 5, 6 segundos. Um pouquinho mais até, porque ela não pegou nem o Speed Shield, pegou só agora. É, deve estar uns 10 segundos atrás, acho que esse round vai ser difícil pra Kiwami ganhar, viu? E a Luna leva essas 50 e 10 segundos aí. Diferença de 10 segundos, praticamente, aí. A Luna, cada vez mais perto da vitória. Agora a gente vai ver uma das fases mais rápidas, que é a Startup Speedway 2. Essa daí vai ser bem interessante de assistir, porque se for feito da maneira mais otimizada, é uma fase super rápida. A Luna, cada vez mais perto da vitória, é uma fase super rápida. A Luna, cada vez mais perto da vitória, é uma fase super rápida, 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 é uma fase super rápida. A Kiwami pegou o foguetinho, um pouquinho mais rápido que a Luna, vamos ver. Ainda tem chance de mudar o placar aí, hein? Mas parece que a Kiwami já conquistou a vitória dela aí. Aqui, acertou o pulo no final ali e, olha só, ela levou essa, cara. Nossa, e a Luna morreu ainda. Aqui, acertou o pulo no final ali e, olha só, ela levou essa, cara. Que é uma completa de uma fase bem rápida também. Não tem muito segredo pro... Como é uma das fases do início do jogo, a gente não vai ver muita divergência de rota. E um fato curioso até, no sorteio que a gente fez aqui, a Green Hill não caiu nenhuma vez. Então, a Luna está com a vantagem de uma vitória aí. Caso ela ganhe essa, a gente só vai ver mais uma fase. Provavelmente, né? Liberadas. Então, a ordem das próximas fases, depois da Chemical Plant 1. Vai ser Estudiopolis 1, Stardust Speedway 1 e Hydro City 2. Vamos ver como que elas vão se sair aí, quem é que vai levar. Vamos ver se aqui o Ami vai dar a volta por cima aí e... E roubar a vitória aí da Luna, que está mais perto de garantir. Hum... Eu tenho que parar de falar essas coisas aí, eu estou atrapalhando as runners aí, cara. Só eu falar que ela erra aí. Mas Luna... Luna... Garantindo aí a liderança. Que o Ami não muito atrás. Hum... Cara, eu... Eu estou jinxando as runners muito hard, cara. Assim, sem igual. E com isso aqui o Ami leva. E está empatado. E com isso aqui o Ami leva. Vamos lá, está tudo empatado. Eu acho que essa foi a melhor race que a gente já viu. Até agora não tornei, pessoal. Ter assistido por off, assim, não levei tão a sério, assim. Tanto que nem estou participando e tal. Estou mais na organização, mas caraca. 6x6. E assim, não é 6x6. Um está muito longe do outro. O skill level das duas está excelente. Normalmente, Luna um pouquinho na vantagem. Infelizmente, a gente não chega a ouvir muito da Soundtrack da Estudiopolis. Porque elas vão passar boa parte da fase com o Speed Shoes. E a Luna, putz. Ela caiu muito. Muito fora do caminho. Caramba, será que a gente vai ver a virada da Kiwami, cara? Ela está muito na frente. Eu acho que esse round já era para a Luna. Aquela queda ali custou a fase para ela, basicamente. Vamos ver, vamos ver. Kiwami, basicamente, já levou essa. E GG. Kiwami passou na frente, velho. E aí? E vamos até o round 14. Será que a Luna vai levar a S e vai ficar para o último? Vamos ver, vamos conferir aí. A próxima fase vai ser a Stardust Speedway 1. Honestamente, eu não tenho muita certeza como que as runners são... Quanto as runners são familiarizadas e preferem essa fase aí. Porque eu sei que a farda desses dois é bem odiada por ambas. Liberadas. Vamos lá. 7x6 para Kiwami. Vamos ver se ela vai eliminar a Luna nesse round. Ou se a gente vai ver o 7x7, hein? Amas já estão liberadas. Vamos ver. Vamos ver. ? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Foi apenas eu Vamos lá, a Luna tá um pouquinho na frente Agora é só a Luna terminar, hein, pessoal Caralho, 7x7, cara, não creio Garantiu seu ponto aí já E a gente viu um 7x7 E a última partida vai ser na Hydro City 2 Eu acho que é um ótimo lugar pra gente ver o final aí Que tem o Jaws Skip aí Luna se preparando A gente já teve o OK da Killammy, mas dela ainda não teve Vamos esperar aí Ambas prontas E liberadas Vamos ver aí quem que vai levar Tá 7x7, hein, pessoal A gente viu a Luna disparando na frente Infelizmente se atrapalhou com alguns ciclos Com algumas plataformas E infelizmente teve que Morreu Chegou até a morrer algumas vezes Vamos ver como é que ela vai lidar na final, hein É a última chance Vamos ver quem que vai continuar E quem que vai sair Ambas mudanças de personagem aí pro Tails, né Por causa desses Desses Pulos aqui no começo também Ajuda bastante Hum Killammy ali Não conseguiu Chegar a tempo do primeiro ciclo Perdeu um tempinho ali Então a Luna Um pouquinho na frente Não por muito, viu Não por muito Ainda tem Tem muito que Ahn Que mudar Escolher do Tails também Principalmente por causa da Jaws Skip Vai ser bem mais fácil fazer com o Tails Hum Aqui o Ami Infelizmente tá Se atrapalhando um pouquinho ali Mas A Luna vai Vai se aproveitar disso Com certeza Já que tá uns 5 segundinhos atrás Aqui o Ami E a Luna fazendo Ambas fazendo Jaws Skip E a Kiwami tá A Kiwami passou na frente Uau A Kiwami conseguiu de volta Todo o tempo Que ela tinha perdido Agora é só terminar Kiwami Só terminar Só vai Não fizeram o pulo otimizado Estou bravo Kiwami segue na frente aí Luna não muito atrás Vamos ver quem é que vai levar Vamos ver agora Esse clipe Hum Ela conseguiu de first try Ambas conseguiram first try Hum A Luna perdeu um pouquinho de tempo Ali caindo na água E é da Kiwami Kiwami leva E Infelizmente A Luna Vai sair do torneio Kiwami levou por Menos de 2 segundos Kiwami Kiwami Melhor partida até agora Diria eu E olha Ambas estão de parabéns A Luna mandou muito bem Infelizmente vai deixar o torneio aí A Kiwami mais que merecido vai continuar aí Na Opa Chegou o pessoal aí Eu ia dar a deixa pra vocês aí Não Eu ia chamar aí Fazer tudo Rufar os tambores aqui Vocês já entraram então Beleza Nossa Vamos descer ali E depois a gente sobe de novo E aí pessoal O que vocês acharam dessa partida aí Os nervos a flor da pele aí Nossa demais Eu não esperava Que eu ia conseguir Estar tão perto da Luna Nessa race Eu esperava que ia ser Bem pior Mas Acho que Que deu certo A gente jogou Jogou muito bem Muito divertido É Pra mim Pra mim foi da hora Só que As minhas fases foram 8 ou 80 Eu ia muito bem Eu ia horrível Não teve nenhuma fase Que foi tipo ok Tá ligado E Eu acho que foi uma vitória justa Porque teve bastante fases Que eu trollei Eu tive umas 3 mortes Eu caí da rota Tipo na primeira plataforma Da Studio 1 também Então sei lá Não vejo A primeira e dois Luna A Kilami morreu De um jeito Muito babaca Na Starter Speedway 1 E foi bem triste Pra falar a verdade Ela morreu esmagada Pelaquelas Uma das plataformas Com espinho lá Foi bem triste As gangorras? É As gangorras É isso mesmo Foi esmagada Eu escutei lá Eu tava com um ciclo bom Eu podia ter metido Uns drop dash Mas aí eu pensei Não sei Eu só Só derreteu minha mente Ali Bugou ali Bugou A gente Tava vendo A Luna tava Tava mandando muito bem Ela abriu uma grande vantagem Aí Aí ela errou o pulo Ali na Flying Battery Na Flying Battery 2 Foi bem triste Foi bem triste Aquele pulo Foi muito bullshit Porque eu apertei O botão de pulo E já dei o double jump Tipo é a stretch padrão E você segura pra frente E tu vai cair lá em cima Tá ligado? Só que eu não sei Por que caralhos O meu Sonic Ele deu um short hop Então na hora Quando eu dei o double jump Ele não alcançou direito E eu só fui de base Tá ligado? Nem cheguei no Big Boss Eu só morri na primeira plataforma Lá fora Foi bem triste Foi bem triste Foi bem triste Aí depois na Na Chemical 1 também Por eu ter errado a plataforma Lá daí dali Eu já tiltei Já defilei a isso Acabou É então Logo quando você morreu Na Flying Battery Na Flying Battery 2 Quando o Sonic voltou Eu só vi você segurando pra baixo O Sonic com a mão na cabeça Foi bem triste Foi bem triste Foi bem triste Foi É que não falei Eu tive bastante erro Por isso que eu falei Que eu acho que foi vitória merecida Porque eu tive mortes Eu perdi o escudo Na Lava Reef 1 Isso Isso também custou bastante tempo Custou bastante tempo Sim Eu perdi Eu caí da rota da Studio 1 Ah Teve muita coisa que deu errado Tipo Muita mesmo Qual que foi a fase que vocês Acharam que foram melhor Assim Que vocês se orgulharam mais de fazer Cara Eu fiz a Stardust 2 Da minha vida Cara Eu acho que eu nunca fiz Uma Stardust 2 Tão boa quanto aquela Não O pulo no final lá O seu foi perfeito Nossa Foi muito Cara Foi muito bom Foi perfeito Eu tava Eu tava olhando assim A Luna Errou ali no comecinho Da Stardust 2 Eu falei Ah Ainda tem o pulo Então tipo Ainda tá Anybody's game Mas aí eu vi Que a Luna morreu Você acertou o pulo E a Luna morreu Eu falei Ah já era Acabou É isso Mas aquele pulo lá Você acertar Foi muito bacana E quando você faz A Stardust 2 bem Cara É muito satisfatório Tem até um arquivo Para isso e tal Então Os desenvolvedores Sabiam disso Acho que A fase mais satisfatória Para mim Pelo menos Foi Apesar de não ter sido O PB Foi a Mirage Saloon 2 Porque eu consegui acertar O pulinho da Slope Jump Lá do iniciozinho Aquele pulo é muito mais difícil De acertar do que parece E Até o finalzinho lá Eu acho que eu só esqueci De dar um speed dash Bem na parte final Lá depois do piano O resultado da minha fase Foi tipo Perfeito Então foi bem nice Eu fiquei orgulhoso Na Mirage Saloon 2 A margem de tempo A QM se atrapalhou um pouco No começo Então estava bem safe A sua vitória Mas mesmo assim Você deu um show Foi muito bom mesmo Terminou com 42 segundos Foi bem nice mesmo Então dependente dos erros Da QM Você não deixou Você não deu Nenhuma alfinetada não Aquela alfinetada Da QM Foi bem desrespeitosa Aliás Diga-se de passagem Fiquei sabendo Pegaram umas argolas Na Flying Battery É Não sei de nada Foi meu cachorro Foi meu cachorro Vi que você morreu ali Falei Ah não Vou dar uma gastada Aqui né Foi lá E pegou o Zarela Ali mesmo Vai escortar Aquele Pode criar Mas foi da hora Foi da hora Acho que a QM Complaint 2 Foi a que foi mais Legal de assistir Porque foi decidido Cara Foi literalmente Decidido pelo Foi porque eu errei O pulinho Lá na escada Lá vendo o bloquinho Foi muito legal Nossa Mas foi literalmente Decidido pelo Pelo bloquinho É Então Eu até comentei Então Eventualmente Elas não perderam Nenhum tempo Até agora Se elas chegarem No ciclo No tempo certo Não importa O que conta É a partir Da subida Aí a Luna Deu um pulinho Um pouquinho errado Ali E meu A QM Ela destruiu O topo do tubo Muito rápido Foi instantâneo Basicamente É Tem como você Destrói aquilo Lá Tipo Pulando Direto Do chão Tipo Você Destrói Ele Subindo É bem Esquisito Isso Foi isso Mesmo Que ela Fez Foi isso Mesmo Que ela Fez Aí Ela Falou Os frames Ali E tipo A diferença Foi de centésimos Entre vocês Então Mesmo Assim Foi em situação Que Salvar os frames Fez a diferença Sabe Então a QM Conseguiu Chegar o tempo De volta E passar Na liderança Então foi Muito legal Acho que foi Uma das Estagens Mais acirradas Que a gente Teve Até então No torneio Foi bem Acirrado E bem legal De assistir Mesmo MetaLik2 Também Foi bem Acirrado Sim Sim MetaLik2 Foi bem acirrado Também Bem no comecinho A gente já Estava vendo Essas disputas Acirradas Bem perto Mesmo Foi bem no finalzinho Que você conseguiu Pegar a liderança Ali Com as pequenas Otimizações Que fizeram a diferença Vocês tem mais Alguma coisa Para adicionar Mais algum comentário Extra Não Da minha parte É isso Só tenho a agradecer Acho Pelo Kai Ter comentado A Luna Pela partida Inclusive também Eu tenho muita coisa A agradecer Para a Luna Que ela me ensinou A correr esse jogo A Luna Que me deu Um pontapé inicial Para eu aprender A correr esse game Então Eu estou Onde eu estou Agora É totalmente Culpa da Luna O aprendiz Superou o sensei Vai ter South Runback Isso foi por todas As vezes Que você Desrespeitou Ela nas races Teve em eventos Um minuto Atrás Na Titanic 1 E você lá Tentando TM2 Skip Só de zoeira Pode crer É karma Que fala É karma Foi uma partida Melhor partida Do torneio Até agora Foi bem acirrado Parabéns Para as duas E para a Kiyomi Que vai Continuar No torneio E infelizmente A Luna Que vai se despedir Vai entregar Seus sonhos E conquistas Para a Kiyomi Para que ela siga No torneio Carregando A honra Da sensei Dela Inclusive Só para o pessoal Do chat Fica ligado Tem mais partida Hoje Daqui a pouco Às 8h30 Teremos Teremos Popo Contra a Moraberry Falando Com o Speedrunner Que quem vencer Esse confronto Vai jogar contra a Kiyomi Depois das semifinais Então Fiquem aí ligados Daqui a pouquinho A gente já está de volta Mas de novo GG Valeu Valeu Valeu